Achamos em Minas, vamos conhecer agora um mineiro de Santa Luzia, da região metropolitana, que coleciona copos de cerveja do mundo inteiro. São quase mil exemplares e muitas curiosidades. Quer ver? Balança aí! O Achamos em Minas de hoje vai contar a história de um mineiro apaixonado por cervejas. Tão apaixonado que há alguns anos resolveu começar uma coleção de copos de cerveja. Hoje já são quase mil exemplares de vários tipos, tamanhos, formatos e mais do que isso, histórias. Histórias interessantíssimas que eu tenho certeza que você também vai adorar conhecer. Hoje nós estamos em Santa Luzia para conhecer a história do Ellerson e da sua coleção de copos de cerveja. Vamos lá comigo? E agora assim, então, vamos bater um papo com o Nau, mas peraí, primeiro dá uma olhada nessa coleção aqui, gente. Nossa, mas é muito copo! Agora sim, vamos lá, né? O Ellerson, tudo bem, Ellerson? Pelo prazer, primeiramente... Prazer é todo nosso. Grande prazer ter você e toda a equipe da Record aqui comigo. É um prazer todo nosso. Agora, não, primeiro tem que perguntar, você gosta de tomar cerveja, né? A cerveja é boa, né? Cerveja, a gente fala que é o néctar dos deuses, né? Então a gente gosta muito de uma cervejinha, de compartilhar esse momento aí com os amigos. Legal! Agora me conta dessa coleção, são quantos copos, Ellerson? Então, a gente está aqui na casa dos 980 copos, assim, quase quebrando aí o primeiro milheiro de copos aí na nossa coleção. Mas como é que tudo isso aqui começou? Lá em 2010, eu tive o meu primeiro contato com a cerveja especial e com a cerveja artesanal. Mas foi um contato superficial. Quando chegou em 2014, eu voltei a consumir cerveja especial, cerveja artesanal, até que um dia eu mandei uma foto pra um grande amigo meu, eu tomando uma cerveja no copo de uma outra cerveja. E eu mandei a foto pra esse amigo meu, querendo tirar uma onda, ele pegou e mandou pra mim assim, Ellerson, tá errado, se toma cerveja no copo da cerveja. Ele mandou, ele jogou essa bomba e saiu correndo. A partir daí eu fiquei com isso na cabeça e eu comecei a colecionar copos de cerveja. E aí eu fui colecionando, juntando copos, entrando em grupos de colecionador, adquirindo em leilões. E foi uma brincadeira, uma brincadeira, uma brincadeira que se tornou séria. E tá aí a minha paixão aqui, o meu humilde recanto. Vou te pedir pra escolher algumas histórias. Conta aqui pra gente o que a gente encontra nessa coleção. Aqui a gente tem copos do Brasil e do mundo todo de uma forma geral. Eu costumo falar que esse meu cantinho aqui é um cantinho muito especial, porque aqui eu reúno as minhas taças especiais de cervejas trapistas. O que é a cerveja trapista? A trapista nada mais é do que uma cerveja que é produzida por religiosos e toda a renda da produção dessa cerveja tem que ser revertida em obras sociais. Então ela tem que ajudar as pessoas, não pode gerar lucro pros produtores. No mundo hoje, só uma curiosidade aí, existem 13 cervejarias trapistas hoje no mundo. E aí eu tenho copos aqui que representam cada uma dessas cervejarias trapistas. Então eu falo que esse cantinho aqui é o cantinho do coração, né? Por isso que ele tá mais protegido aqui. Aí aqui tem cervejas da Bélgica, cervejas da Holanda, cervejas dos Estados Unidos. São várias cervejarias incorporadas aqui, todas trapistas, né? Eu tô vendo ali que é naquele cantinho que você gosta de rock'n'roll, né? É, esse cantinho aqui é um cantinho especial. Aqui é a minha coleçãozinha particular do Iron, né? Uma banda que eu gosto demais. E que, além de ser uma baita banda, produz também cervejas em parceria com algumas cervejarias. Produz cerveja tanto com cervejarias lá de fora como com cervejarias aqui do Brasil. Então eu tenho um cantinho aqui também dedicado a cervejas do Iron Man aí, que eu gosto muito. Bacana. E outra coisa que eu tô olhando aqui, uma curiosidade, é que são diversos formatos de copo, né? Diversos formatos de copos. Ó, se eu pegar, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui esse rice aqui, que é um copo de uma cervejaria belga. E todo mundo, quando vem aqui em casa e vê esse copo, acha que é plástico. E é um copo de vidro. Ele tem um porquinho aqui na base, é uma cervejaria belga espetacular. Eu tenho aqui um outro que eu acho muito legal, que é um copo da cervejaria Delirium, que aqui ele é o desenho de uma tromba de elefante. E qual que é a ideia? O Delirium, né? Essa cerveja, a história dela é que se você não tomar essa cerveja, por abstinência, você vai começar a ver elefantes cor-de-rosa. Aham, legal. Ó, a gente também, pra não falar que a gente só tem cervejas e copos diferentes lá fora, eu tenho uma coleção aqui da cervejaria Roleta Russa. Roleta Russa é uma cervejaria do sul do Brasil, e é uma cervejaria que produz cervejas extremas. Então o copo, ele é extremo, ele é difícil até de pegar. É pra você pegar, aproveitar a cerveja e ser extremo, né? Então é mais um copo, é mais uma coleção de copos aí que eu gosto bastante. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui pra vocês, esse copo aqui, que é um dos mais raros que eu tenho. É um copo lindo, é um copo importado, que é de uma marca de cervejaria internacional, que por cima você tem uma dose de cerveja, mas por baixo você tem uma dose pra um licor, pra uma outra bebida. Você falou que já são quase mil, né? Isso. Seu objetivo é chegar a quanto? Então, a ideia é chegar pelo menos a cinco mil copos, né? Eu sei que o espaço físico pra isso a gente ainda não tem, mas nós vamos subindo prateleira aí, vamos... Dar um jeito, né? Vamos dar um jeito, vamos pra casa do vizinho, mas de alguma forma a gente vai chegar lá. Hoje existem no mundo 1.200 estilos de cerveja. Então, 1.200 estilos, milhares de marcas e quantos copos não existem por aí? Pois é. Você tá vendo aqui, não é 1% do que existe espalhado no mundo afora aí. Então tem muito copo ainda pra encontrar, né? A gente tem que marcar depois numa segunda edição pra quando a coleção chegar em cinco mil, né? Com certeza. E você já tomou cerveja de todas essas marcas, os copos que você tem aqui? Ah, é um sonho ainda não atingido. Ainda não atingido, mas eu faço um registro de tudo que eu tomo. E esse registro eu faço guardando as tampinhas. Olha que legal! Então cada quadro desse são 182 tampinhas. Então isso aqui é o final de 2020 e 2021, já representado em quadro aqui. Que bacana! Dá pra fazer uma viagem pelo mundo com essa história, né? Dá pra fazer uma viagem pelo mundo, porque você vai conhecendo as histórias, os rótulos, como que é o método de fabricação. É, Lisson, adorei conhecer a sua história e conhecer tantas histórias que eu nem imaginava através dos copos de cerveja, né? Ah, que bom, que bom. E como é que a gente vai terminar? Brilhando, né? Com certeza. Mas antes, cerveja no copo da cerveja? Cerveja no copo da cerveja. A gente vai degustar aqui um clássico, que é uma cerveja chimé, uma cerveja belga, e no copo da cerveja belga. Aí sim, né? Então vamos lá, vamos brindar. Saúde. Saúde. É, Lisson, adorei, adorei, adorei. Brigadão, viu? Quero ter vocês aqui de novo nos 5 mil copos, hein? Opa, tá feita. Eu acho que vocês viram de hoje, fica por aqui. Até o próximo.